Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou o Joselito e eu sou a Iva e hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa colheita surpresa, viemos aqui pegar umas folhinhas de couve para o jantar, gente olha choveu por dois dias e a temperatura está quente e as couves agradeceram, então nos acompanhe para vocês verem o tanto de couve que a gente vai colher, vamos lá pessoal olha só três dias que você fica sem abrir aqui o nosso tecido de proteção, olha como estão essas couves, olha que maravilha até quebrou essa daqui olha a gente estava na beiradinha aqui, mas olha só, estão lindas, olha aqui, olha essa couve aqui, dá até a impressão que ela está um pouco diferente da coloração das outras, gente só Deus mesmo olha, estão muito lindas, a gente precisa colher aqui né, fazer uma couve hoje, fazer uma couve maravilha, olha que maravilha, vou tirar essa daqui que está bem na beirada, pode quebrar né, mas olha isso aqui, maravilha eu quero tirar essa folha aqui, olha que linda, olha o tamanho da sua mão, tamanho dessa folha gente que linda, vou fazer uma couve hoje, acho que vai dar até para compartilhar um pouquinho com a amiga que é melhor, mas pode tirar mais? pode tirar mais, hum hum gente graças a Deus Deus é muito bom a partir daquele princípio de quando você tira ela cresceu mais mas foi mesmo, é, nós colhemos e ela cresceu mais nossa, que lindo cada uma mais bonita que a outra verdade então, sadias, olha, lindas, 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 realmente esse tecido que a gente coloca aqui, ele funciona para que os insetos não ataquem e olha só e olha só, o solo está molhadinho apesar de estar fechado nossa, olha o tamanho dessa folha aqui do lado de cá também a chuva entra vou pegar mais algumas aqui esse é o canteiro esse é o canteiro feito com pedras nós fizemos uma atualização dele agora, ainda há pouco, né vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem mas olha só como ele estava gente gente, aqui ainda dá para colher bastante mas nós vamos deixar isso aí porque não adianta você tirar tudo e não adianta você tirar tudo e depois não ter consumo não é isso? ainda vamos dividir com a nossa amiga e olha o Kel aqui vou até tirar aqui para ver como é que anda tudo esse tempinho bom quente, chuva né olha o tamanho do Kel nossa, ele está lindo Glorinha vai passar bem olha eu vou tirar umas folhinhas para a Glorinha mas a próxima vez eu quero salada de Kel saladinha vai ser nossa vou tirar aqui para a Glorinha e para as crianças dela não sei se eu vou dar agora ou não porque já está bem está escurecendo já eu não quero mexer com eles mas está muito bonito e esses foram os outros dois pequenininhos que você transplantou, né é, eu transplantei essa última vez vocês que assistiram o vídeo lembram que a gente transplantou, tinha dois aqui que não estavam bem então a gente tirou e colocou ó e essa aqui é a couve portuguesa, olha essa nós fizemos uma colheta tem poucos dias três dias só, não? é, foi o último dia que a gente abriu aqui três dias atrás exato, ela está bem, já dá para fazer outra colheta se quiser gente, olha lá arugula também o tamanho que está amanhã nós vamos ter que colher a arugula vamos fazer uma salada amanhã com ela o kel, aquele kel também é o kel vermelho, né olha só como é que está o kel vermelho está grande maravilha Deus é muito muito bom olha aqui a arugula nós colhemos essa arugula faz pouco tempo também gente, olha aqui olha só gente, nós viemos aqui pegar umas couves para ir fazer mas não dá para fazer isso sem mostrar para vocês é impossível nós temos que mostrar nós temos que compartilhar com vocês olha só essa coelheta inesperada aqui que a gente veio colher algumas folhinhas quando abrimos estava esse matagal de couve delícia essa aqui é a couve manteiga essa é a couve manteiga aqui é o kel que por enquanto quem está aproveitando é a glorinha e companhia o Henrique e os filhotes e essa aqui é a couve portuguesa tranquilamente isso aí dá para duas famílias com certeza dá para nós e para nossa amiga que joia maravilha de Deus e aqui ainda tem o kel que a gente colheu gente é isso que a gente bate na tecla com vocês olha só são seis mudas que nós plantamos aqui tem seis pezinhos de couve manteiga e olha só o resultado de uma coelheta aqui nós já fizemos outros como vocês já viram olha só então vale muito a pena plantar não é mesmo amor? com certeza nossa estou apaixonada eu amo couve gente é uma alegria muito grande muito grande por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês olha se o som não tiver bom a imagem não tiver boa perdoe mas a gente não podia deixar de mostrar para vocês como Deus é maravilhoso porque tudo isso aqui é Deus que faz a gente sabe que nós plantamos, o homem planta mas é Deus que faz crescer é Deus que dá essa maravilha aqui para nós ai que delícia o jantar hoje vamos ter coco para o jantar amém então gente olha muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui na Batisteia Homestead é gratificante ter vocês todos aí vendo os nossos vídeos aprendendo junto conosco como plantar como tomar conta disseminando aí essa ideia de que você pode plantar em lugar pequeno você pode colher em um lugar reduzido basta você ter cuidado carinho e amor com suas plantas então olha só muito obrigado de coração se você não se inscreveu se inscreva no canal dê o seu like o seu joinha aí para a gente e também visite a gente lá no no instagram nós temos uma página também no facebook chama Batisteia Homestead siga a gente lá no instagram então é hashtag Batisteia muito fácil de encontrar então olha sem maiores delongas eu sou Joselito eu sou Ivan e até mais e vamos logo preparar essas couve que olha delícia já estou com fome eu sou um super lá e e eu eu e vem eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.